BPM Hercor Fico feliz pela cooperação Vocês são copia, coca-cola e pez Isso na griva é uma constelação Porque eu sou estrela, cristiano e mez Desfazer com dritas que trabalham com o rabo Cheia patente e vortam pra crãs Mesmo sem pau, com minha trampa a mesquima Caima pro capirário não mexe Eu sei quem que tive que vispou na grelha Vão morrer na boca tipo pez Se outro me julga porque ele me fez Na presença a vida acha feliz Tipo o salário no fim do mês Desaperto não sou egoísta Vocês não rimam, fazem estupidez De ontem, vocês pra mim são nudes Tipo o galo que sou catástrofe De batendo em sequência eu te lembro no inferno Fazem sentir nome cheio Dá-me outro paquês Dá-me outro paquês Dá-me outro paquês Autografaste mesmo assim enrochaste Eu é, eu é, se bunda Tu pegaste tanto a direita então te frustraste Ah, 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 ah Descatofia e sei que não gostaste Quem tem raiva se bunda, se bunda, se bunda Eu é, eu é, eu é, eu é Sou mais da referência no culturo Pra culturista tão a causar febre Tipo nos B4 em Genebra Culturo fácil, eu espero que quebre A cooperação comigo não é fácil Dica de uma mipi Juntos até botas pra cinco tô loba Todinho só ringue É verdade não é bilingue Certos culturistas Pra mim cantam merda Inteligência também conta Fiz a conselho em fortuna estudar Alô no curro pra você não dar nota O que eu fui até hoje eu sou De rima sempre o topo amado Tipo CR7 no Juventus Rola beck pra mar o pedodo Rola beck pra mar o pedodo Rola beck pra mar o pedodo Autografaste mesmo assim enrochaste Eu é, eu é, se bunda Tu pegaste tanto a direita então te frustraste Ah, 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 ah Tá so fria e sei que não gostaste Quem tem raiva se bunda Se bunda Se bunda Quem tem raiva se bunda Se bunda Se bunda Se bunda Se bunda Morreram, morreram, morreram Morreram, morreram Morreram, morreram, morreram Morreram, morreram, morreram Devo na galinha Esse pé te ponça É do killer B Se bunda Mamá duela da marca Se para a capenda Se pico se na nato crime Semana maluca Se bunda Cuaro me leva motores Tu refreterico Puto seco Puto seco Quero no capa Aqui não tiver quatro e cinquenta Dois filhos Se bunda O Marley da la mamma E da seta Mauro Macayapo Puto seco Puto seco Se bunda Se bunda Se bunda Se bunda Se bunda Se bunda Eu é Se bunda Se bunda Se bunda Se bunda Se bunda Se bunda